A Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no Vigilhão da Celebrai, hoje edição de comemoração. Dez anos, dez anos de vitória, dez anos de milagres. O Vigilhão da Celebrai que hoje é uma referência no estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado está a missionária Leandra Nascimento, que faz parte da história da Celebrai. E eu gostaria desse momento de escutar a Leandra. Ela vai estar falando um pouco pra gente do que é estar participando da Celebrai, do Vigilhão da Celebrai. E hoje em especial os dez anos do Vigilhão. A Paz do Senhor Jesus a todos, aqui é a missionária Leandra Nascimento. E eu confesso que eu estou muito feliz pela oportunidade que está me sendo cedida de mais uma vez. Estarmos aqui no Vigilhão da Celebrai, principalmente comemorando dez anos de Vigilhão da Celebrai. Eu que já faço parte cinco anos desta família Celebrai. Esse Vigilhão marcou a minha vida, marcou a minha trajetória, marcou a minha história. Então fazer parte disso é muito importante pra mim. Eu estou muito feliz por mais uma vez podermos estarmos aqui com mais uma oportunidade de falarmos de Jesus para vocês. É gratificante demais e eu estou feliz. É isso aí. Missionária Leandra Nascimento, Celebrai. Que Deus te abençoe. Um abraço.